Um dos maiores nomes do futebol espanhol, o Sevilla FC, é um clube histórico com uma torcida enorme. Entre 2019 e 2021, um de seus principais patrocinadores era uma plataforma online de trading, chamada EverFX. Foram produzidos vídeos promocionais, além de endossos de jogadores famosos. Isso deu à empresa um ar de respeitabilidade. O problema é que a EverFX era parte de uma rede golpista internacional. A jornalista Simona Weinglass passou anos investigando essa rede e rastreando as vítimas, que muitas vezes eram pressionadas a aportar mais dinheiro quando suas transações iniciais davam errado. Esse foi o momento em que Barry descobriu que havia sofrido um golpe. A investigação trabalhou com um ex-funcionário da rede, que agora está escondido tentando rastrear as pessoas por trás do negócio. Eles descobriram diversas empresas, todas com as mesmas páginas de cadastro e códigos de site, e que eram todas parte de uma organização obscura, o Milton Group. Mas a BBC não era a única tentando rastrear os golpistas. Promotores alemães também estavam nessa busca. O que nunca havia sido compreendido é quem está no centro deste grande golpe. A investigação começou permitindo deliberadamente ser alvo de um golpe de uma empresa do Milton Group chamada Coinevo, por US$ 500 pagos em bitcoin. Como a bitcoin integra uma base de dados pública, é possível acompanhar sua movimentação. A transação foi rastreada por entre milhares de carteiras virtuais de criptomoedas, assim como o dinheiro depositado com a EverFX, a marca que deu um golpe em Barry. Tudo levou a algumas dezenas de carteiras suspeitas de pertencerem às pessoas responsáveis pelo golpe. Mas provar quem essas pessoas são é uma tarefa difícil deliberadamente. Mas a equipe achava que havia desvendado o caso. O informante esteve na festa de fim de ano do Milton Group. Ali, um homem chamado David foi citado como sendo o pai do Milton. Ele foi identificado como David Todua, um empresário pró-armas da Geórgia. Esse foi o começo de um longo e tortuoso processo de desvendar a rede do Milton. Juntando as peças de transações imobiliárias feitas, compartilhamento de diretorias, perfis de redes sociais e trabalhando com outros investigadores, eles montaram um retrato da organização. Daí surgiu uma nova peça do quebra-cabeça, que remete a 2016. Os chamados Panama Papers, papéis do Panama, eram um enorme volume de registros de negócios offshore. Eles eram confidenciais, mas foram revelados ao mundo. Esses documentos não apenas mostraram que o grupo que acreditamos ser formado por associados seniors tinha elos empresariais próximos antes da existência do Milton Group, como também revelaram o envolvimento de alguém ainda mais interessante. David Khezerashvili era ministro da Defesa da Geórgia quando o país foi invadido pela Rússia em 2008. Depois da derrota da Geórgia no conflito, ele deixou o cargo e iniciou uma carreira empresarial. Ganhou o apelido de Senhor Offshore. Ele foi condenado por corrupção e fugiu para o Reino Unido, onde conseguiu evitar ser deportado, alegando que estava sendo vítima de perseguição política. Dados empresariais vazados mostram que ele estava no centro dessa rede de empresas offshore, não conectadas ao Milton Group, mas aos homens que nós identificamos. Se não fossem os Panama Papers, essa informação talvez ficasse oculta para sempre. No fim do ano passado, houve um novo desdobramento. A Europol, a Polícia Internacional Europeia, convidou a BBC para acompanhar uma batida em escritórios do Milton, em cinco países diferentes. Em um caderno encontrado num escritório do Milton, há a seguinte descrição de um homem. Sem dívidas, quer comprar um imóvel, não está discutindo quantias. Um baita de um fraco, a levar golpe em breve. Sabemos pelo Panama Papers que em 2016, Kezerashvili tinha elos com os homens hoje por trás do Milton Group. E quanto a hoje? Bem, ele não consta da papelada a que tivemos acesso, mas ele tem conexões com a empresa que criou algumas das plataformas de trading do Milton, compartilha servidores de e-mails e é dono do prédio onde funcionava um dos call centers. E aqui está ele em um casamento, ao lado de muitas das pessoas identificadas na investigação. Além disso, ele tem inúmeras contas de redes sociais ligadas a muitas partes da rede. Ele hoje mora em uma mansão de cerca de 110 milhões de reais em Londres e não quis dar entrevista à BBC. Em comunicado, seus advogados disseram que ele nega veementemente qualquer envolvimento com o Milton ou que tenha obtido ganhos financeiros com golpes. Ele diz que a EverFX era, até onde ele tinha conhecimento, um empreendimento legítimo e afirma que as conexões que nós descobrimos com pessoas e dados tecnológicos não provam nada. David Todua, o georgiano ProArmas, não respondeu aos nossos questionamentos. A EverFX nega nossas alegações, dizendo que eles são uma plataforma legítima e regulada, cujos riscos são plenamente explicados. As demais figuras do alto escalão que identificamos negam veementemente qualquer conexão com o Milton Group ou com golpes de trading. Os envolvidos no gerenciamento da EverFX dizem nunca terem aceitado depósitos em bitcoin ou terem carteiras em criptomoedas. Quanto a Barry, eles dizem que o caso foi investigado e concluiu-se que ele próprio foi responsável por seus prejuízos. O informante ainda está vivendo em um local secreto, de onde rastreia o Milton Group. As batidas feitas pela Europol fizeram um abalo significativo no negócio, mas ele diz que o grupo já começa a se recuperar.